Olá, olá, olá! Vamos aqui de novo, porque nós vamos fazer hoje, nós vamos terminar aquela camisa, né? Nós vamos terminar a camisa do Pietro. E aí, você já separou seus moldes, já começou a fazer o Pietro? Eu quero ver o seu Pietro pronto, hein? Então, larga de procrastinação e bora fazer o Pietro, né? Porque ele é um boneco muito especial, muito fofo, e nós vamos continuar hoje a fazer a camisa. Lembrando que nós temos um grupo privado para o Pietrinho, né? Que é lá no Facebook, para quem comprou o nosso projeto. Nós vamos terminar a camisa dele hoje e vamos dar continuidade à sua roupinha lá no nosso grupo privado, certo? Então, bora, 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 porque hoje eu estou aqui sozinha também, porque nós estamos preparando o nosso próximo lançamento. Porque aqui a gente gosta mesmo é de lançar. Então, deixa eu colocar meus óculos para a gente enxergar melhor. Deixa eu dar aí. Olá, Cleide! Não começou. Olá, Ali! Talita, Isabel, Cristina, Mara Linda, beijos e feitiços. Deixa eu arrumar aqui para eu me assistir esse... Pô, meu Deus! Que ficar aqui sozinha, né? Ai, apareceu, apareceu eu aqui, ó. Apareceu aqui. Meu Deus! Que confusãozinho do céu! Marcel, já começa a confusão, né? Então... Oba, tá no oftalmologista, é melhor assistir depois para você me enxergar melhor, né, Marlene? Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos continuar a fazer a nossa blusa. E para... Ah, o spoiler! Ai, nós já estamos preparando ali. Mas, gente, é muito detalhe. O spoiler, o nosso próximo lançamento vai ser o novo vestido com magia. Ai, tá uma graça, né? E a gente tá tentando... Tá tentando ver se a gente apresenta o vestido para vocês ainda hoje. Mas a gente tá um pouco atrasada, né? Vocês sabem. Detalhes são feitiços e feitiços são detalhes, né? Ih, Luciana! Oi, linda! Oi, linda! Boa tarde, Marisa! Diga aí, Silvia! O link já tá na descrição. O link está na descrição do vídeo para quem quiser adquirir o projeto de Pietro. Ai, boa tarde! Quem tá chegando ali é a Vera! Olha, é meio difícil de eu ler esses comentários, né? Certo, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar continuidade à nossa blusa. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o nosso querido Pietro. Opa! Ele está apeladinho! Bom, nós estamos construindo a camisa do Pietro, né? O que o Pietro veste também? Ele veste, ó, essa linda calça. Olha que graça que é a calça do Pietro. Que nós vamos construir juntas no nosso grupo privado do Facebook. E nós temos aqui também, ó, a linda jaqueta dele. Uma graça! Então, vai ser muito top esse projeto. Então, aproveite para acompanhar com a gente. Porque acontece o seguinte. Acontece o seguinte. Se você vai me acompanhando, não é mesmo? O seu boneco vai ficar pronto junto com o meu. Aí, depois, eu vou lançar um novo projeto e você continua acompanhando, né? Afinal de contas, o que a feitinha de pano gosta? De mostrar para vocês uma grande variedade de modelagens. Uma grande variedade de roupinhas, de ideias. Tudo com acabamento especial. Porque a gente acha que se você tiver um portfólio bem forte, bem poderoso. Você vai se diferenciar no seu trabalho. E isso é bom demais, né? Bom, eu vou ver ali se eu posso mostrar um boneco que eu fiz para uma encomenda para vocês verem o que é a criatividade, né? Que quando a gente tem um portfólio grande, às vezes, uma cliente chega e perde assim. Ah, eu vou querer que você faça um boneco assim para mim. Aí você pensa, nossa, se eu usar o corpo daquele boneco com a roupa daquela boneca, eu vou ter um boneco personalizado, diferenciado e onde eu mesmo vou criar. Porque eu vou unir várias ideias, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou sentar o Pietri bonitinho ali. Já estou aqui, ó, Claudina. Já vou logo te avisar que a bobina está cheia, né? Então, vamos lá, minha gente. Vamos continuar costurando a nossa camisa. Olha aqui, eu deixei aqui exatamente onde a gente parou, foi onde eu tinha costurado uma manga na cava da peça. E o que eu vou fazer agora? Eu vou costurar a outra manga. Neste caso aqui, que é muito fácil, né? Porque a nossa manga já foi preparada, a gente já fez a bainha aqui embaixo. E nesse caso aqui, ó, nós vamos... A cava da manga, ela coincide com a cava da peça. Então, basta a gente colocar, posicionar direito com direito dos tecidos. Oi, Liz Romero de Venezuela. Beijos e feitiços. Eita, que essas feiticeiras tão que tão, né? Então, nós vamos unir aqui, né? Pra gente ver a graça da nossa camisa ficando blusa, ou camisa ficando tarde. Boa tarde, Sônia! Beijos e feitiços. Os beijocas no coração. Meu Deus, que o povo vai chegando. Eu não sei quem tá chegando ali. Bom, então, para coincidir aqui, eu gosto de dar um vinco assim, ó, pra me marcar a linha média. Para que eu possa coincidir direito com direito dos tecidos. Olha ali, ó. Então, nós vamos unir a região da costura. Ó. Vamos unir a região da costura, centralizando. Nós vamos pegar as bordas, né? Vamos pegar as bordas aqui e vamos unir também com alfinetinho. Isso pra que a gente possa coincidir as cavas. Ah, eu acho tão bom! Quando não precisa de franzir, não é mesmo? Então, vamos aqui, vamos aqui, posicionar. Gente, eu lembro uma vez, às vezes eu tô distraída, sabe o que eu faço? Eu costuro no lugar errado a cava. Meu Deus do céu! Olha aí, turminha do Facebook. Tô conseguindo ler mensagem. Não, ó. Boa tarde, olha lá. O atelial, quarto de bonecas, olha lá. Né? Consigo ler, não. Obrigada, Liz! Né? Então, olha aqui. Nós vamos unir aqui. Unindo, coincidindo, né? A cava das duas peças. Ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar, né? Unir essas partes aqui. Cava com cava. Bora lá? Então, como a gente já disse, fica muito mais fácil. Quando você for costurar, você costurar pelo lado da peça. Tipo assim, ó. A peça tá aqui, certo? Então, a gente vem aqui agora, ó. E vai costurar pelo lado da peça, certo? Então, turminha, turminha que vai construir comigo o Pietro todinho. Que esses detalhes maravilhosos, né? Lembrando que nós temos o nosso grupo fechado no Facebook. Pra gente poder construir a jaqueta bem como, né? A jaqueta bem como a calça do nosso boneco. Enquanto isso, nós estamos aqui, o que tá chegando ali? É o Missy! Difícil, difícil. O Facebook tá bem longe ali pra mim. Mas é porque nós fomos lá, né? O povo gosta de ficar vendo coisa nova, né? Né, dona Ali? Dona Ali. O povo gosta de ficar vendo coisa nova. O que é que vai ter disso? O que é que vai ter daquilo? Bora. Bora costurar isso aqui. Gente, aqui hoje deu... Aqui em Caxias do Sul, deu um sol muito bonito hoje. Muito bonito. Mas, aqui dentro da casa fica frio. Aqui dentro fica frio. Bora costurar. Então, é muito importante que você respeite a máquina de costura, né? Vai entrar um pouco apertada, viu Ali? Porque a Pietra, ela tem o braço bem gordinho, né? E nós emagrecemos um pouquinho o braço do Pietro, né? Marque, vem, deixa eu espiar aqui. Passa bem apertadinha. Passa bem apertadinha. Porque, na verdade, ela foi feita pro braço do Pietro, né? Mas acho que dá. A gente pode ver se der aqui. Eu tento aqui pra mim. Olha. Olha, 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 olha. Isso mesmo. Isso mesmo. Beijo, que acho que a tesoura... Ah, tem uma aqui. Quem tá chegando ali? Ai, ai, olha aqui, ó. Então, aqui, nós já costuramos. Então, nesse momento... O que você precisa? Nada, minha querida. Do lado de lá hoje, não do lado de cá. É, nada, 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 nada. Tô falando aqui do frio, que eu tô assim arrepiada. De tesoura, não? Não, eu já achei. Tá. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos a peça, correto? Costurada a peça do lado de fora. Lembrando aqui que a gente usou o mesmo tecido pro forro, ó. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar as laterais dessa peça. Então, a gente dobra a direita com a direita dos tecidos, ó. Posiciona as duas peças. Então, olha aqui, ó. É muito importante que você coincida a região da costura, certo? E também, com uma margem de meio centímetro, que é a nossa margem de costura, nós vamos costurar aqui, certo? Vamos costurar, vamos costurar a costura. Isso. Então, a gente vai, posiciona aqui, ó. E costura essa lateral, certo? Depois que a gente costura uma lateral, nós vamos costurar a outra lateral, né? Ali é isso, tá chamando aí a Claudina. Por onde andas, Claudina? Já convencei com ela aqui, sei, ela nem tá na live. Ai, meu Deus do céu, que a Claudina é a dona da bobina. Gente, ela fica me vigiando, ó. Me vigiando pra saber se essa bobina aqui tá cheia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, é tão bom quando você faz tudo com margem de costura, com distância correta. Porque vai tudo bater nas medidinhas. Olha aqui, ó. Cava com cava. Lateral com lateral. Olha, termina lá embaixo, bem certinho. Ó, beleza, meu povo. Ó, beleza isso aqui. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Quer dizer, pra quem já acompanha, a gente já sabe, né? Que o aprendizado, ele vai se somando. Certo? Então, olha que graça. Olha que graça isso aqui. Olha que graça. Nós temos aqui a nossa parte de fora já costurada. E nós sabemos que a nossa camisa vai ter uma gola. Ui, que caiu aqui no chão. Nós temos, então, recapitulando. Ai, que frio que eu tô sentindo aqui dentro. Meu Deus do céu, tô gelada, gelada. Olha aqui. Esse aqui é o forro. O forro, ele tá vazado aqui na cava. Ou seja, ele não tem manga, né? O forro não tem manga. Boa tarde, Fábia. Estamos terminando hoje a camisa de Pietro. Bom, nós agora vamos ter que unir. É sempre a mesma coisa. Eita, aprendizado. Bom, a Sol tá chamando as amigas. Muito bem, Sol. Muito bem. Então, aqui agora, nós vamos unir as duas peças. Porém, lembrem-se que nós já preparamos a gola. Lindíssima, gente. Olha que lindo esse modelo de gola aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, tem essa voltinha aqui que vai dar um caimento. Vocês vão ver daqui a pouco como é que fica. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa gola e nós vamos costurar a gola naquela parte que a gente chama de peça. Ou seja, peça é aquela que tem as mangas, né? Então, a gente vai fazer o quê? Que nós vamos centralizar. Nós vamos dobrar aqui ao meio, ó. Nós vamos dobrar ao meio. Nós vamos fazer um vinco aqui, ó. Pode ser com alfinetinho também. Pode ser com a caneta marcadora. Para que a gente pegue meio com meio. Aqui, ó. A gente tem que posicionar, ó. Bem no meio da nossa peça aqui, ó. E nós vamos posicionar direito com o direito dos tecidos. Então, nesse momento, você pode usar uma caneta marcadora. Olha lá. E vamos posicionar no meio. Tá vendo, ó? Certo? Nós vamos costurar a gola na peça, né? E aí, confiram bem essa medida. Pra ver se vai ficar bem no meio mesmo. Pra esse negócio não ficar torto. Aqui, ó. Tá bem no meio. Deixa eu ver aqui. Tchica, 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 tchica. Olha aí, ó. Tá bem no meio. Ó. Bem no meio. Centralizei ali. Meio com meio. Centralizado. Pra posicionar essa gola maravilhosa. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos unir essas duas peças, certo? Mas aqui, nós vamos fazer uma costura beirinha. O que que é uma costura beirinha? É uma costura que a gente costura na beiradinha, né? Então, vamos, vamos costurar. Fazer a nossa costura a beirinha aqui, certo? Epa, epa, epa. Ó. Então, nós vamos unir aqui, certo? Vamos puxar aqui. E aí. Vamos lá. Ó. Eu estou unindo as duas peças, certo? A gente une aqui com uma costura beirinha, exatamente. Pra quando a gente for unir ao forro, né? Não acontecer dessa gola aqui, ela... Ela se deslocar, né? Bora, 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 bora que esse povo tá silencioso. Quem chegou ali é a Sol. Tá chamando as amigas, tá chamando a Elisabeth. Cadê a Elisabeth, né, Sol? Né? Ui, ui, ui. O que que eu fiz aqui? O povo da tarde hoje tá desanimado, né, gente? Nós aqui animada. Eu com a mão dura de frio. A Silvia lá no frio da outra parte da casa. Vê se ela consegue terminar a nossa peça pra gente apresentar hoje. Mas acho que ela não vai conseguir. Mas eu apresento na próxima aula. Não tem problema. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Aqui, lá em Porto Alegre, que eu tô em Caxias do Sul, tá tendo uma feira de artesanato. Tipo uma... Chama Mega Artesanal de Porto Alegre. Olha que legal. E amanhã eu vou passear naquela feira. Ah, mas vai ser bom demais. Nós vamos com uma turma legal. Eu confesso a vocês que eu tava com um pouco de espreguiça, né? Por causa do frio. Mas... Lá vai eu. Lá vai eu. Vou dar santo, passar aí santo. Pra aproveitar o dia. Olha, ó. Então, aqui, ó. Olha que tchique. Olha que tchique. Olha que tchique. Eu costurei, ó. Costurei direito com direito das duas peças, certo? Então, neste momento, nós temos a gola. Ah, ah, ah. Deixa eu tirar aqui a linha. Nós temos aqui a gola preparadinha. Costuradinha na peça. E agora, nós vamos pegar o forro. Que povo silencioso. Nós vamos pegar o forro. E direito com direito dos tecidos. Observem que a gola está em... Vai ficar embutida, né? Como se fosse um sanduíche. Ai, meu Deus. Fiquei com fome. Um sanduíche gostoso, né? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos unir as duas peças. Nós estamos unindo a peça ao forro. E pra gente fazer com bastante capricho, o que é que nós temos que fazer? Temos que costurar margem com margem. E é muito importante aqui, gente, que a gente coincida, ó. A gente coincida as regiões de costura. Porque isso também exemplifica um capricho da nossa parte, entendeu? Aí, a gente vem aqui, coloca, ó, aqui, ó. Coloca o alfinetinho e vai posicionando as duas peças, correto? Então, bora, bora, bora. Cadê o nosso amigo, o alfinetinho? Ai, que frio. Meu Deus. Meu Deus. Ó. E aí, vai localizando aqui, ó. Posicionando aqui, ó. Como é que é importante, ó. Aqui na parte de cima também. Posicionando, costura com costura. Você tem nesse momento capricho. Ai, que legal. Momento capricho. Essa é boa, né? Nós estamos... Eu estou usando aqui, Fábia. O tecido que eu estou usando é um tecido de tricoline. E aqui, eu escolhi um tecido xadrezinho. Porque eu estou querendo fazer a calça do nosso boneco em jeans. Queria fazer a calça em jeans. Eu vou ver se eu arranjo aqui um jeans. Só que as calças velhas, rasgadas, você transforma em short. Pega as pernas da calça, fala da roupa do boneco, né? Porque a gente aproveita tudo. Aproveita tudo. Só que eu não achei, hoje é que eu coloquei a tal da calça que eu vou desmontar. Né? Então, aqui, ó. Tudo coincidido. Olha lá. Aí, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir toda a volta. Nós vamos costurar aqui, ó. Unindo em toda a volta. Você pode começar por onde você preferir. Pela pontinha que você preferir. Então, bora lá. Nós vamos costurar. Nós vamos costurar em todo o contorno. Como se a gente estivesse fazendo um saco. Um saco. Quando é um saco. É uma delícia de fazer, né? Quem chegou ali? A Luciana Nunes. Uhul! Uhul! Mas chegou a tempo de ver nossa camisa pronta. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar em todo o contorno. A maioria de vocês que já estão aqui com a gente, né? Sabe fazer essa parte, essa que nós estamos fazendo agora, decor e salteado. Assim que diz, decor e salteado. Né? Quem tá? Rosa Maria Munhoz. Beijos e feitiços. Então, bora, passa. Ai, meu Deus. Será que eu construí um negócio errado aqui? Ai, 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 ai. Ficou conversando, olhando pra esse povo. Olha só o que que acontece. Olha só o que que acontece. Então, vamos aqui posicionar bem direto. Gente, e pecem atenção, hein? Posicionar com esses alfinetinhos é um grande capricho. Oba! Olha quem está ali. Deixa eu ver. Maí, ramo andando girassóis. Quanto tempo que eu não te vejo. Beijos e feitiços. Andaste sumidinha na sala de aula? Daqui a pouco a prof vai puxar a sua orrelha. Olha só. Então, a gente vem aqui agora, costurando, né? E nós vamos, estou costurando em todo o contorno, ok? Bora, 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 bora. Ai, que gelo que está aqui hoje. Mas vocês esquentam o meu coração, né? Agora, margem de costura. Olha a simetria. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Está catada. Gente, a Gertrudes. Filho, tem que providenciar a Gertrudes, que eu estou com saudade da Gertrudes. Para quem não sabe, Gertrudes é o nome da minha outra máquina de costura, aquela lá, eletrônica. Que vive dando piti. Ai, ficando com a Catarina aqui, ó. E está dando tudo muito certo. Nesta blusa, nós vamos costurar toda a volta. Cadê o chimarrão para esquentar? Menina, eu moro aqui com os gaúchos. Mas eu não sou gaúcha, não. Não gosto de chimarrão. Esquentar, para mim, aqui no sul, é um delicioso chocolate quente. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Opa. Olha lá. Tudo muito bem feitinho, muito bem feitinho. Opa, fui olhar para vocês ali de volta aqui, ó. Errei na margem, volta para trás e conserta. Isso. Nossa, que silêncio, pô. O que que é? Problema, estou pesquisando para comprar uma industrial. Ó, fica dando problema, realmente. A Joana, que é o nome da marca da Silva, a marca da Silva, que ela está lá na Joana agora. A Joana é bem boa, é marca industrial. Eu vou ter, vou ver se eu consigo costurar nessas máquinas. Eu sempre aprendi a costurar sozinha, né, gente? Eu gosto dessas aqui, das domésticas. Eu nunca costurei numa máquina grande. Só é máquina pequena mesmo. Ó, o que que eu fiz, então? Eu costurei em todo o contorno, o mundo, a peça, o forro. E agora, para desvirar, nós vamos usar a cava, a abertura de uma cava. Então, antes de desvirar, não se esqueçam, aqui, ó. Como nós temos regiões de quina aqui, ó. Não se esqueçam de recortar essas regiões de quina. Por que que é importante fazer isso? Para ficar mais caprichado, quando a gente for desvirar... Ah, quase que eu errei aqui. Quando a gente for desvirar, eu também gosto das domésticas. Rosa Maria Munhoz pulou para o Instagram. Isso aí, né? Então, vamos fazer o que agora? Nós vamos desvirar. Então, tem aqui, ó, uma cava aberta, ó. Então, a gente joga tudo para cá. Joga tudo na direção dessa cava, ó, ó. E vai desvirar este conjunto, né? Vamos, então, colocar para o lado direitinho. Ai, gente, uma graça essa cama. E, meu Deus, é que eu vou arranjar uma calça jeans. Quero fazer uma calça jeans bem bonitinha. Aí, essa calça aqui, eu quero fazer ela bem moderninha, bem bonitinha, né? E quero, assim, sabe quando calça rasgada, sabe? Calça rasgada. Calça jeans rasgada está na moda, né, gente? Então, eu quero ajeitar isso aqui, né? Argentina! Olha só, Gai! Beijos e feitiços, Gai, da Argentina. Seja bem-vinda! Agora, aqui, ó, nós vamos desmanchar. Ah, não, desmanchar, desvirar. Não é desmanchar. Vem que vocês estão prestando atenção, né? Nós vamos vir aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui, tá vendo, ó? E vamos ajeitar bem essas quinas aqui. Por isso que quando a gente recorta ali o biselzinho, quando a gente vai empurrando aqui, ó, ela fica bem certinha, sabe? Ela fica bem quadradinha, a voltinha, né? Pra ficar bem certinha, fica mais caprichado. Agora, a gente vem aqui, começa a ajeitar o foro. Gente, a Silvia me levou o ferro embora e não trouxe o ferro da minha ferro. Daqui a pouco eu vou dar aqueles gritos estéricos. Quem lembra aí? A Maracolto, de dois anos atrás. Gente, dando aqueles gritos estéricos. Estérico, doí até meu tímpano. Doí até meu tímpano. Chamando a Silvia pra me ajudar. Só que a Silvia nunca vinha me ajudar. Porque como era pandemia, eu gravava na minha casa e ela me dava cobertura online, né? Então, ela não vinha me ajudar. Gente, olha o que que é isso. Olha só, deixa eu aproximar pra vocês. Olha só o que que é o caimento espia. Olha aqui. Como é que fica essa gola. Que charme, né? Que charme essa gola. Ó, o caimento dela aqui. Parece gola de gente. Ai, mas quem diz que boneco é? Quem diz que boneco não é, gente? Boneco é gente, sim. Ela vai ficar assim, olha que bonitinha. Linda, bonitinha e feia, arrumadinha. Ela é maravilhosa. Já dizia a minha vovó. Minha filha, bonitinho. É feia e arrumadinho. Então, é linda e maravilhosa essa gola. Né? Então, o que que nós vamos fazer agora? Ai, meu Deus. Nós temos que unir o forro. Porque nós não vamos querer mexer na boneca com esse forro solto, né? O que que nós vamos fazer, então? Nós temos que vir aqui na região das cavas, né? E nós vamos pegar a região da peça com a região do forro. E nessa região da cava aqui, ó, a gente tem que unir bem unidinho, aqui, ó, ó, borda com borda. Certo? Nós vamos unir a peça forro à peça frente. E aqui também você pode, tem muita gente que tem dificuldade de fazer essa união na marca de costura. Você pode fazer essa união à mão, né? Olá, Luciana. Fica linda essa gola, minha. Maravilhosa, maravilhosa. É bonitinha, maravilhosa, né? Então, aqui, ó, você vai ajeitando. Não vai dar pra vocês verem muito bem, mas eu sei que vocês estão entendendo. Você vai aproximando aqui a região da cava para unir. Você pode unir aqui com pontinhos caseados à mão. Você pode também chegar aqui na máquina e unir com pontinhos zigue-zague. É o jeito que eu particularmente gosto de fazer. Eu gosto de unir essas duas peças pelo, como é que fala? Pelo zigue-zague, né? Pelo zigue-zague, né? E é o que eu vou fazer agora. Você pode colocar um alfinetinho ali, se precisar, ó. Então, vamos lá. Deixa eu escolher... Ah, eu gosto muito de fazer... Às vezes tem umas cava que são bem pequenininhas, né? Aí eu gosto de fazer o caseado à mão, certo? Aí nós vamos ficar aqui, eu vou colocar aqui um zigue-zague bem bonitinho. Eu vou unir com bastante atenção, ó, borda com borda. Eu vou mostrar pra vocês a diferença que vai ficar dos dois lados. E agora eu vou chamar a Silvia. Ahá! Que eu quero mostrar pra vocês uma coisa que a gente usa a criatividade. Que quando a gente tem um grande portfólio, o cliente, ele faz um pedido pra você e você imagina o que você vai fazer tendo em vista, né, todo o arsenal de bonecas que você tem. De corpinhos, de posicionamento de corpinhos, né? E vocês sabem que um dos nossos propósitos na Feitiço de Pan é fazer com que vocês tenham um lindo portfólio, com ideias diferentes, né? Para que a sua boneca fique diferente do que a maioria das pessoas fazem, não é verdade? E tem essa variedade mesmo. Então, por exemplo, assim, eu adoro as bonecas russas. Adoro também, eu gosto de todo tipo de boneca. Mas vocês já observaram quantas bonecas russas que muitas pessoas fazem, né? Então, se você tem a sua boneca mais personalizada, mais diferenciada e tem também a boneca russa no seu portfólio, o seu trabalho, ele vai ficando mais rico. O trabalho fica mais rico. Então, vocês imaginam, né? O tantão de molde, a minha coleção, o meu portfólio é muito grande. Isso faz com que a minha criatividade, ela aumente cada vez mais, né? A minha criatividade também, com a da Sílvia, né? Porque a Sílvia tem todo esse conhecimento de modelagem. Ela foi minha professora, né? E até hoje, né? Menina, calma aí, aqui embala. Eu vou dar um grito, né? Porque ela vai vir comigo, ó. Então, aqui nós temos que fazer com bastante atenção, ó. Por isso que vale a pena você também posicionar, né? Ali, ó. Ó, nem tô olhando pra vocês. Tô olhando só pra o que que eu fiz aqui. Acho que tá errado. Para com a merda de novo. Não errei, não. Tá embolando. Meu Deus do céu, né? Vambora. Você sabe que depois ela vai olhar, né? Você sabe que ela olha. Aí desmancha tudo que eu fiz na aula. Ah, eu vou desmanchar isso aqui, porque esse negócio ficou... Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Então, aqui A gente tá dando a voltinha Vou mostrar, tô terminando E vou mostrar pra vocês o efeito Que fica, adoro fechar Com o zigue-zague, né? E aqui é piquititito Piquititito Pronto Vamos tirar aqui, ó Deu certo Bom, então olha só o que a gente fez aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aqui tem umas linhazinhas que ficam de fora Sim, é, uns excessinho, ó Deixa eu recortar aqui Então, gente, olha só como é que fica Como é que fica diferente, né? Ó Aqui a gente tem um lado A gente tem o lado solto, né? É isso aí E a Ali, a Ali, a Ali tem um portfólio gigante E ela coloca o feitiço dela nas bonecas Com as pinturas diferenciadas E isso cria uma arte maravilhosa Né, dona Ali? Então, olha que diferença que fica, gente Aqui, ó Desse lado aqui, ó Tá solto, olha só Tá solto E desse lado aqui, olha que diferença que fica, ó Fica preso O forro fica preso Então, a gente pode trocar a roupinha dessa boneca, assim, à vontade Né? Então, vamos aqui costurar o outro lado também Né? E é até interessante você colocar um alfinetinho se preciso Se preciso Então, quando você começar a unir as duas peças Que é a peça da manga com a peça da cava do forro É, a primeira coisa que tem que fazer É localizar a região de costura ali Centralizando, aliás, né, ó Aí você vem Centraliza aqui na parte de baixo também Que é a gente A região lateral, né? Pega só o necessário, né, gente? Costura com costura Ó E vai Quando eu falo pra você centralizar É pra não correr o risco de De Tipo assim, ficar torto pro lado, né? Boa tarde, Marilei Já era dificuldade pra me ler Lá um quilômetro de distância Um quilômetro É a Silvia que faz isso comigo Ela que arrumou ali Tá pronto, pode vir Tá pronto, tá pronto Vem gravar, ela disse Ela parou de costurar Tá pronto Vem Vem, ó Silvia Traz aí o padre Pra me mostrar pras meninas Nosso padre bonitinho Lá se vem, lá se vem Traz um Tu me entregou pra pessoa Será que eu não posso mostrar pra ela? Você acha que não? Porque é um presente Não pode, então Só na semana que vem Eu não vou mostrar Eu vou mostrar só em foto Né? Mas a pessoa não vai ver Lá, lá, lá O que você acha? Você acha que não? A pessoa não vai ver A pessoa não vai ver E se a pessoa te segue? Se a pessoa me segue Ih, ela vai ver antes de pegar, né? Que é um presente que vai ser dado, né? Eu queria mostrar pra ela O que é a criatividade Faz, né? O que é ter um bom portfólio Mas eu posso mostrar aí nos stories Então, depois, né? Mas eu vou gostar de ver aquilo ali Você vai pensando O que você acha aí? Vai pensando Galvez, eu vou gostar de ver Eu sei, mas eu não sei se a pessoa que encomendou Ia gostar de ver Não, eu acho que a pessoa que encomendou Não vai estar assistindo essa aula, né? Olá! Zigzag pro outro lado Olá, Angélica! Beijos! Vamos Angélica Que faz coisas lindas de crochê Amanhã tamo junto, né? Tamo junto amanhã Você vai, né, Angélica? Nem sei mais quem vai e quem não vai Porque eu tenho pegado pouco Nos grupos ali das meninas Que é a nossa turma do grupo Teia O que é o grupo Teia? O grupo Teia é um... São mulheres que se dedicam ao artesanato Que acreditam que o artesanato é um empreender Ah, ela deixou Eu vou deixar, mas eu acho que não Você acha que eu não deveria mostrar? É, tá ali Não, eu vou mostrar, vamos ver Ah, mas traz também um boneco, né? Da coleção dele Posso trazer? A boneca tá aqui Não precisa não, Silvia Já tenho aqui Eu vou mostrar, sim, eu vou mostrar Mas a pessoa que vai ganhar de presente Não me segue, não, é E a pessoa que vai dar Se ela ver também Ela não vai importar, não Ela vai ver Ela nem viu ainda Ah, é, a Angélica vai, sim Beleza Vamos estar juntas amanhã Isso que amanhã vai ser quentinho Isso que amanhã vai ser quentinho A gente nunca sabe que roupa que leva, né? O Porto Alegre costuma ser bem quente Né? O Porto Alegre costuma ser bem quente Isso aí Gente, mas sinceramente Hoje eu tô congelando Eu tô congelando aqui, né? Tô congelando Ai, puxa e puxa e puxa pra lá Vamos ajeitando Isso aí Vamos deixar pronta essa camisa Vamos deixar pronta, né? Ah lá, mandando mensagem Vocês Já deve estar no final Creuza Creuza, Creuza, Creuza Que bom que você chegou Mas ainda tem Ainda tem um pouquinho de feto Vou mostrar uma coisa pra vocês bem legal Peraí Ui Vamos deixar isso aqui pronto Pronto, pronto, prontinho Como é que foi, Fifi? O que a Fifizinha quer? Ô cachorrinho gostoso Fifi Vem cá, Fifizinha Vem Não quer não? Tô embora Tá afim de vocês Não tá afim de vocês não Né? Pronto Uhul Olha aí Costurei o outro lado Vamos deixar isso aqui pronto Opa, opa Aqui Gente, olha que graça Aí, ó Agora sim, ó Olha que bonitinho que ficou Bonitinho Maravilhoso, maravilhoso Lindíssimo Olha só Agora tá tudo amarrotado, né? Então nós temos aqui, ó O forro Ele foi preso pela região das cavas, né? Você pode prender com o pontinho reto Se você quiser Com o pontinho caseado à mão O importante é que o forro fique preso Que apesar de ser uma roupinha de boneca No caso aqui de boneco Que vai ser trocada Essa roupinha vai ser trocada É bom que esteja tudo com o acabamento bonitinho Não, maravilhoso Ah, só porque eu falei, né? Mas vocês entenderam Então, olha só que maravilha Nós temos aqui Olha só que charme O detalhe dessa gola, né? O próximo passo agora vai ser o quê? Nós vamos marcar Nós vamos marcar aqui Onde nós vamos costurar os cochetes, né? Nesse caso aqui Pra ficar bem justinho Você pode costurar Eu costurei Você pode costurar Três cochetes, né? Ou dois Você coloca um cochete aqui Um cochete aqui Mas na hora que você for decorar por fora Você pode decorar com botões, né? E você vem aqui, ó Você vem aqui e costura, ó E costura com os botões Aí você vai ter a sua camisa pronta Certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês Uma coisa Vou mostrar Vou mostrar pra vocês Um boneco que a gente fez Né? Que a gente fez Eu vou te mostrar Primeiro eu vou mostrar pra vocês Uma pá Pra vocês entenderem O que que é Ter um portfólio Como que a gente ter Uma série de corpinhos De modelinhos diferentes Enriquece o nosso trabalho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nós temos aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Nós temos aqui Essa boneca, né? É Quem conhece esse conjunto de projetos Já sabe o que que eu vou mostrar, né? Nós temos aqui essa boneca Olha aqui Olha o vestido dela Ela tá usando aqui, ó Um vestido de Natal Certo? É uma boneca que ela para em pé Eu vou fazer ela Pé em pé É É uma boneca que ela para em pé E eu vou tirar a roupa Dessa boneca aqui Pra vocês verem O corpo dessa boneca Certo? E quem já conhece esse corpo É quem faz parte É quem tem É quem comprou O nosso curso online digital É Encanto de presépio, né? Então olha o que que eu vou fazer aqui Já que a gente gosta de trocar roupinha, né? Nós vamos tirar Nós vamos tirar o vestido dessa boneca Ó Ó E eu vou mostrar pra vocês O corpo dessa boneca Essa aqui é um designer nosso Feitiços de pano Tá vendo? Olha aqui Olha o que que é, gente Aqui, ó Olha o que que é o corpo dessa boneca Então aqui nós temos o penteado dela, né? Ó Que é um penteado, ó Olha o penteado da boneca Que é um penteado amarradinho Esse tipo de penteado aqui A gente ensina a fazer lá no nosso curso online Linda, né, Ali? Então aqui, olha só Deixa eu mostrar de perto Olha, gente, o que que é a estrutura do corpo dessa boneca Essa boneca é um verdadeiro manequim Porque ela para de pé Ela tem um equilíbrio nesse corpo Onde o corpo, ele é montado todo junto Observe que graça Que foi o sapatinho dessa boneca Foi pintado, né? Então observem o que que é Olha aqui o acinturado Observem como é realizada a costura dessa boneca Que ela é formada de partes desse corpo Então o pé O sapatinho que é pintado Ele fica em conjunto com o corpo Então olha só Que linda que é A cabecinha também é articulada, ó Nós temos aqui uma cabecinha também em gomos Que eu sou apaixonada Com as cabeças em gomos Porque as cabeças em gomos Elas dão mais realismo ao nosso penteado Então observe esse corpinho aqui Este corpo totalmente exclusivo Mas ele é totalmente exclusivo Do nosso curso Encanto de Presépio Então, há duas semanas atrás Eu recebi uma encomenda Para fazer, para dar de presente Para um sacerdote Para um padre Então eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz Gente, mas como é que eu vou dar O presente a um boneco assim Que vai ter as características dele E vai ser um homem, né Que vai receber E ele vai usar para guardar de presente Para decorar O que que eu vou fazer? Aí como eu tenho muitas ideias assim De corpinho de boneca Porque a roupa é um segundo passo, né Então isso aqui que eu mostro para vocês Esse modelinho de corpo Entendeu? É a variedade que você pode ter Então Aqui você vê que eu tirei o vestido E outra coisa também Que a gente faz assim Nas nossas bonecas A gente faz um... Como é que fala? Um... Uma similaridade Nas medidas do corpo Para que você possa Também com todas as roupinhas Que a gente apresenta para vocês Para que vocês possam trocar A roupinha das bonecas Então essa aqui nós tiramos o vestido de Natal Quem lembra desse vestidinho aqui? Que é o vestido afeto O que que nós vamos fazer aqui? Então olha só Isso é portfólio Então no nosso curso Encanto de presépio Que você pode chamar a gente no WhatsApp A gente passa o link Ele fica hospedado na Hotmart Ele é um curso completo Onde você constrói um presépio inteiro E o presépio tem os Reis Magos José, Maria, né? Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui Essa roupinha, né? É só para mostrar para vocês Essa roupinha aqui Vocês sabem que veste a Pietra Que é na nossa coleção Veste também a boneca Do Sonho Costura e Realize, né? Ó, nós vamos vestir essa roupinha Gente, vocês não estão entendendo Eu adoro ficar trocando a roupa das bonecas Então aqui a gente já tem a Pietra Que desfila, né? Já tem a outra que desfila também Né? Ó Então esse corpo de boneca Para você que gosta De fazer uma boneca que fica de pé Que para de pé Entendeu? Ó, vamos fechar Olha que graça, né? É só para vocês verem Ah Ó Opa Só para vocês verem Que serve, né? Na boneca Então olha que charme isso aqui Opa, que o vestidinho caiu no chão Vamos trocar aqui Só para vocês sentirem, né? É Servem na Pietra Sim, Fábia? Servem na Pietra Todas as roupas que a gente faz Todos os vestidos Servem na nossa boneca chefe Que é a Pietra E depois de Pietra Surgiram outras bonecas Que vão ter a mesma similaridade De medidas Para que você possa usar Nas três Então Nossos Nossos corpinhos de bonecas Nós temos a Pietra Nós temos a Feliz Aniversário Nós temos a coleção É Do Jardim Mágico Nós temos esse tipo de corpo Aqui, ó Né? Né? Exatamente Agora aqui, ó Nós vamos pegar esse vestidinho É para mostrar para vocês Que esse vestido, ó Está servindo aqui também, ó Tá vendo? Está servindo neste corpo de bonecas Né? Esse que eu queria mostrar para vocês Então esse Esse vestido aqui é maravilhoso Gente, maravilhoso Trocar uma do sabão, né? Coitada A gente está com roupa de Natal Desde Natal, coitada Né, minha querida? Então eu vou jogar com essa roupa leve aqui Nós vamos mostrar Que você é uma verdadeira manequim Né? Deixa eu arrumar seu cabelo aí Gente, olha isso aqui Olha isso aqui Sim, maravilhoso Maravilhoso Aí você vai ver, olha lá, ó Os cochetinhos aqui atrás Eu vou mostrar para vocês Olha só o design dessa roupa Né? Ivone tem a Pieta Então todas as roupinhas, né, gente? Os nossos vestidos servem Não! Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Olha o design de longe Para vocês verem melhor Olha as costas Olha o caimento Isso porque a gente usou Não, olha aqui Nossa perninha grossinha Opa! Olha as perninhas grossinhas dela Olha que linda Então essa daqui É uma boneca A Fábia só tem o molde da Pieta O cabelo é uma delícia Pois é Para fazer esse tipo de cabelo aqui Que é um cabelo soltinho Ó A gente ensina em vídeo No nosso curso Então esse corpo aqui, ó É o corpo da coleção Do encanto de presépio Onde a gente faz um presépio completo São nove bonecos no total Tem a ovelha Tem a vaquinha, né? Seguindo Essa modelagem de corpo Então olha que bacana Se você quer uma boneca Para ficar de pé Né? Então ao adquirir É... Aqui, ó Com as roupinhas para ela Exatamente A Fábia Você vai ter uma variedade muito grande Imagina quantas roupas Que a gente já fez para a Pieta Todas vão servir Mas eu estou mostrando Que todas as roupas da Pieta Servem também Nesse outro modelo de corpo Porque às vezes a sua cliente Pode querer uma boneca Que fique de pé Aí você vai poder fazer Essa boneca aqui Que tem um tamanho muito bonito Então agora Eu vou mostrar para vocês O que que é A criatividade Vou mostrar aqui Ó Faltou só Olha aqui Olha aqui Gente Olha isso daqui Olha aqui Ali Eu já tinha comentado Com a Ali Né? Olha que lindo Que ficou O nosso padre Com a batina De rezar A missa Né? Olha que lindo Aqui Olha que lindo Né? A gente fez para ele Uma batina Bem grande Bem bonita Olha que lindo Que ficou Eu vou mostrar rapidinho Porque o aniversário A gente não pode ver Né? Olha só a carinha dele Que gracinha que ficou Ó Imagina E aqui Falta pintar os sapatinhos Que eu vou pintar agora Ó o boneco É para amanhã Ele tem aqui a batina Por baixo ele usa A roupa de padre Essa roupa também É de trocar Né? Ele tem a calça Lá por baixo Ó É formada de três peças Mas ficou um charme Né? Então olha só Como um corpo Né? Ficou personalizado Para a gente fazer Mais um boneco Certo? Era isso Então A gente está morrendo de frio Ficou lindo Né? Aí Minhas queridas E dá E trocar roupinha Então observe aqui Como é que ficou A nossa boneca Zê Cende a fogueira Está acabando O mês das festas Né Silvia? Está acabando Né? Nós temos aqui O nosso vestido Né? Que a gente já Que você já viu também Olha aqui Está na Pietra Essa daqui é a Pietra Nesse caso aqui A Pietra Ela para em pé Porque ela tem o apoio Ó Ela tem o apoio Que mantém A boneca em pé Lindíssimo Né? Ao vivo É mais bonito Porque nem sempre Mostrando Né? Essa boneca aqui Ivone Essa que você quer saber Essa boneca aqui Ela O corpo dessa boneca A coleção dessa boneca Ela Esse corpo Ele é exclusivo A gente não vende O corpo separado Tá? Ele faz parte Do nosso curso Encanto de Presépio Em breve Nós vamos ter também Um grupo Que eu estou indo devagar Para não confundir A cabecinha de vocês Né? Nós vamos ter um grupo No Facebook de Natal E nós vamos mostrar Esses detalhes Né? Ele vai ficar lindo Vai ficar lindo Certo? Aí O que eu ia dizer Para vocês agora? Ó Já que é para trocar de roupa Deixa eu ver Como é que está Meu horário Upa Ainda dá tempo De trocar a roupa Mais uma vez Vou mostrar para vocês O encanto Dessa roupinha aqui Ó Vamos tirar Essa daqui agora Essa daqui é o vestido Afeto Né? Ó Ó Gente, olha o acaimento O que é essa golinha? Né? Muito Isso aqui, gente Para vocês que já estão Fazendo a roupinha Né? É uma É diferencia Diferencia demais O seu trabalho Né? Diferencia demais Né? Ó Vamos deixar a nossa moça Peladinha aqui Olha o acaimento Dessa gola Né? Que ficou uma graça Essa gola Cheia de preguinhas Né? E nós vamos pegar aqui Esse vestidinho Né? Ó Ó Né? E vamos Vixar Aqui eu nem coloquei Os Os botãozinhos Ainda Vamos aqui Lembrando que aqui Você pode Você pode Como é que fala? É... Peraí Pintar, né? Os sapatinhos Do jeito Da cor que você quiser Opa Peraí Vou vestir aqui Estou descompensada É que esse vestidinho Ele vai ficar Bem justinho Na cintura, né? Sabe aquela abertura Que a gente deixa Quando a gente vai Fechar A saia Na parte das costas Você tem Você tem que respeitar Bem aquilo ali Né? Pro pézinho Passar na cintura Né? Ó Ó Olha aqui Vamos vestir Sim Ela tem que ter Claro Tem que ter a calcinha dela A calcinha A calcinha da Pietra Serve aqui Entendeu? Que é a mesma estrutura De corpo Então Pras pessoas que gostam De fazer a Pietra Gente Eu acho que vou ter um treco Já, já Olha o que que é Então se a pessoa Não tem um manequim Igual eu tenho Um manequim ali Ó Aqui falta costurar Os botãozinhos Né? Aqui Tá sem o botãozinho A roupinha vai ficar Bem justinha Aqui atrás Então Aqui você vê Olha só O encanto Né? A Ale falando Né? É lindo esse vestido Né, Fábia? Esse aqui é o vestido Amor Né? É O guarda-roupa De bonecas A Ale falou que o guarda-roupa Das bonecas É muuuito Melhor que o dela Deixa eu ver as meninas E qual o nome Dessa boneca Só Essa boneca aqui O corpo dessa boneca O corpo da boneca Ele vira Ele vira os reis magos Ele vira Maria Ela vira José Eu tô apresentando pra você aqui O corpo da boneca A boneca Ela não tem especificamente o nome Pra esse corpo aqui Você pode colocar o nome que você quiser Porque eu tô apresentando aqui O corpo do nosso curso Encanto de presépio Né? Onde você constrói Um presépio completo Né? Mas é só pra mostrar pra vocês Que graça Gente Olha que graça Esse vestidinho aqui Né? Que vale a pena Né? Olha que lindo Que ficou Ó Tá vendo? Aqui ele ficou bem justinho Eu não coloquei o O botão ainda Né? Como é que fala? Não coloquei os Os botões Nesse corpinho aqui Ele vai ficar Bem justinho Mas ficou lindo Né, Fábio? Era isso? Então Isso que eu digo pra vocês É o quê? É o portifólio Deixa eu colocar a boneca aqui Isso que eu disse pra vocês É o quê? É o portifólio Né? Que é exatamente Essa variedade De bonecas Essa variedade De opções Que a gente tem Né? E bem como também A pintura da carinha Porque Vocês sabem Que eu gosto De fazer uma pintura Bem simples Porque A pintura simples Na minha opinião Fica com cara De boneca mesmo Né? E a pintura simples Eu gosto sempre De ensinar Nas minhas aulas Uma pintura mais simples Porque aí eu posso Atingir todo mundo Eu posso atingir As pessoas Que fazem aquelas Pinturas lindíssimas Que eu acho Maravilhosa Né? E... A pessoa pode Pegar o rostinho E colocar a pintura Que ela quiser E a pessoa Que tem mais Mais dificuldade Na... Na pintura Ela pode fazer Essa pintura Bem simples, né? E chegar a resultados Que realmente Encantam E como A Fábio Que loucura De linda E a Ali Portifólio Significa Liberdade Criativa Matou Ali Eu vou anotar Eu vou anotar Essa frase Porque eu já olho Já digo Que tudo faz parte Do processo Ou seja Tudo faz parte Não, não, não Ebolei A gente tem que Curtir o processo Curtir o processo De fazer uma boneca É fazer cada etapa Preparar o molde Costurar E encher com capricho Pra ter um lindo resultado, né? Então a gente tem que curtir O processo Top demais, né? Ah! E falando pra vocês Falando pra Ali também Mas falando De uma maneira geral Que quando Que quando a gente A gente traça Um caminho pra gente Tipo assim O que que eu quero O que que eu quero O que que eu quero Ah! O que que eu vou fazer Quando a gente traça um caminho Significa que a gente Tem um caminho a seguir E você tem que ter foco Naquele seu caminho E o que que é a felicidade? A felicidade Não vai ser Quando você Alcançar Aquilo que vai estar No final do seu caminho Então por exemplo Estar Chegar lá No final Do caminho Olha aí a Ali Com as frases dela O feitiço é o processo Isso mesmo Mas assim Quando você Traça um caminho Que é o seu sonho Que é aquilo Que você quer ter Né? É Você vai caminhando Em direção ao seu sonho Você não pode desistir Você pode parar pra descansar Eu andei muito cansada Esse ano aí E eu parei pra descansar Né gente? Mas agora Eu tô voltando No normal Eu não vou parar Pra descansar mais Né? É Então enquanto você Segue esse caminho Em direção ao seu sonho É O que que é a felicidade? Né? A felicidade é exatamente Você tá percorrendo Este caminho Né? Você vai tá percorrendo Este caminho Você vai tá curtindo Aqui é curtindo o caminho Ah não é curtindo o processo Você vai tá curtindo o seu caminho Você vai tá vivenciando o seu caminho Em direção Àquilo que você quer conquistar Então a gente não pode desistir A gente pode parar Para descansar Mais desistir Não Porque me conta aqui Oi Sônia Me conta aqui Me conta aqui Quem é que não fica triste? Quem é que não fica desanimado? Quem é que não tem uma decepção? Né mesmo? Ah Todo mundo tem Né? Ah A Fábia já tá ligada no vestido Magia Silvia Como é que anda aí O outro vestido com magia? Silvia Ela falou Vamos falar tchau pra vocês Não O que a Silvia tá fazendo agora Fábia? Ela está Costurando a nossa peça Vestido com magia Que eu vou apresentar No nosso próximo programa Eu vou apresentar O vestido Porque eu dependo da design Pra fazer o projeto Mas com certeza Na próxima aula Terça-feira Às dez e trinta Você vai conhecer O nosso vestido com magia Que é a nossa próxima peça Que nós vamos executar Lembrando que o Pietro Vai ser em grupo fechado Em horários Também já vou entrar ali Também em horários Diferente Ao da nossa aula Ao vivo É verdade Isso aí E insistir Sônia Isso aí Sônia Bete A gente tem que insistir Exatamente Porque olha só Falou tudo Porque por exemplo Se a gente quer uma coisa A gente começa Ai deu errado Ai eu vou desistir Ai eu vou desistir Ai não vou fazer mais Ai hoje eu não consegui Hoje eu não consegui Ai você não tá insistindo Você não tá tendo uma persistência Então você alcançar o que você quer Você tem que ter persistência Você pode parar pra descansar Mas você tem que insistir pra poder conquistar Exatamente essa é a diferença Por que que algumas pessoas conquistam ou se sentem mais realizadas Porque conceito de sucesso é uma coisa muito relativa Porque as vezes o sucesso pra você Na verdade o que é um sucesso para mim Não é um sucesso pra você Não é verdade Porque o seu sucesso pode ser bem diferente do meu Ou seja Resumindo Sucesso é aquilo que te traz Realização e felicidade no seu coração Esse é o melhor conceito de sucesso que tem Que tem Então por exemplo Eu me sinto uma pessoa de sucesso Porque as coisas que eu quero alcançar Eu corro atrás Eu insisto Eu conquisto E eu faço isso Sonia Bete Eu faço isso Uma Como é que fala Eu faço isso Uma coisa de cada vez Eu almejo Uma coisa de cada vez Um passo de cada vez E eu vou caminhar E o meu caminho Em direção ao que eu acredito Eu tenho que curtir o meu caminho Assim como a gente deve curtir o processo De confeccionar a nossa boneca Uhul Fábia Vamos lá Fica ligada aí Se vai ter lançamento semana que vem Vai ter o que? Vai ter preço especial Mas eu vou avisando Que preço tem que ficar ligado Porque o preço especial Não fica pra sempre Ela já tá falando ali Que a bateria tá acabando Uhul Tá na hora de ir embora É isso aí O que te faz feliz Muito bem Dona Marisa Beijos e feitiços Tamo de volta na terça-feira E amanhã eu vou mandar umas fotos pra vocês Lá da Da mega artesanal que acontece em Porto Alegre Começou a feira ontem E amanhã eu estarei visitando E tudo que eu achar de legal De legal Eu vou fotografar E eu vou mostrar pra vocês Pra gente aproveitar Até aumentar a nossa criatividade Né? Beijos e feitiços Beijos Desliga isso aqui Ai, mas é o dedo Gente, é o dedo da Silvia Que desliga melhor Beijos